Caralho, tá sujo! Tá emburrado! Tá bravo com essa pesada? Tentando pegar a carpa na mão. Pegou, Gang? Tudo bem contigo? O que vocês estão fazendo aí? Ai, Gang! Ai, Gang! Vendo o cabo... O que é, rapel? O que eu peidei? É que não pode ficar e ver o cabo do cabo. Não é todo mundo, né? Não entendi. Olha, o cara não pode mais tossir. O cara não pode mais tossir. Fala, galera! Hoje estamos aqui em Trezitilhas, a cidade mais austríaca do Brasil. Trezitilhas atualmente tem um pouco mais de 7 mil habitantes e fica localizada no Oeste Catarinense. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Uma lareira aqui, ó! Tudo bem bonito... Gostou, bebê? Tchau, tchau! Eu gostei, porque ele foi justa... No inverno é bom, não ele? Tchau, tchau! Essa peça aqui ficou em primeiro lugar nos Estados Unidos E essa outra aqui em quinto lugar em Roma Olha que peça bonita Tudo bem contigo cara, tem um passarinho aí Oi amiguinho, o que você está reclamando aí? A praça da cidade, ali atrás tem uma igreja Linda a cidade né meu velho Bonita, bonita Bem aconchegante, tudo limpinho, organizadinho Tem coragem de mergulhar aí? Mergulhe, peraí eu estou indo Eu acho que é fundo isso aí Tenho coragem de mergulhar aí? Eu tenho Eu acho que aqui é frio Daí vai ficar gelado Com certeza está gelado Eu acho que é frio Acabei fazendo amizade com esse cara aqui ó Gente boa Agora vai Guedes, sosseguei pra mim É meu camarada Achei, não bateu uma amizade Com esse rapazinho aqui ó Sei que eu sou pesada Mas vou emagrecer querido Calma, relaxa Tá? Olha pra mim cara Não fica assim Ele está emburrado Tem que sabrar porque eu sou pesada Ha 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 Música Até o cemitério da cidade é bonito Gramado em volta dos túmulos Essa aqui é a escola da cidade Construção no estilo austríaco Cidade bem aconchegante, bem tranquila Uma cidade pra quem gosta de sossego Uma cidade com a qualidade de vida é incrível Uma cidade com a qualidade 겁icana Co Queens de gera um Esa é uma cidade com muita calma Quer um D'o Baum Perf relates de baixa E decisão Tem muito debate Olha aí Pois a gente O que é bebê? Você paga de esho, você criou? Eu pago R$10,00 Você vai beber ainda? Paga R$10,00 A gente vai entrar aqui agora no parque Lingerdou R$18,00 R$18,00 para entrar Na verdade hoje está na promoção O preço é R$30,00 Hoje está R$18,00 Estamos vendidos Mostra a roupa Masa vocês foram feita Vem assim Hoje já vou me dar uma droga Olha a dieta para cá Isso Vamos lá Vamos ver Vamos ver Você quer o bebê? Sim Chega teu bebê agora? É o meu bebê Tem que cuidar do meu bebê Essa é bonita Esperança e amor Eita, tu não queria vinagre de maçã aí? Achou? Já achou o vinagrezinho de maçã Olha só gente, não pode ver um boné que ele quer botar na cabeça Vai levar, meu João, dessa vez? Ficou bom Mas assim não Tem que botar na cabeça toda Assim, assim, é chique demais Vai levar ou não? Não vai levar? Misericórdia Onde passa, encontra o boné Bota na cabeça, mas não leva É, tu tem que abrir mais, senão não cai Tem que abrir Tem que abrir bem Bota no máximo Aí, pô, ficou legal Ficou bonito, Rita Combinou, né? Se tu comprava esse aí Deixa eu ver de lado aqui Ficou bonito pra caralho Oxe Mojão, vai tirar leite da vaca? Tira leite Então tira Oxe 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 Vai levar o leite pra casa Vai levar Vamos ali ver, Sheila, é a mini-cidade. Boa tarde, vocês podem assinar aqui e seguir para a Gireia. Agora que eu vi, isso aqui é a mini-cidade de Treze Tiles. A igreja lá... Itamar está encantado com a cidade, né Itamar? Não, está linda, linda, linda. Os detalhes, né? Os detalhes... Fiação elétrica... Aqui, até o lago. Aqui nós estamos. Será que ela não está aqui? Esse riozinho. É interessante que a pedra, eles fizeram o riozinho. É. Bem legal aqui. A igreja, o cemitério. Aqui é a entrada da cidade, a gente bateu foto ali, ó. Vamos lá! E vamos lá! Vamos lá! Dez da manhã, meio dia, duas da tarde, quatro da tarde. E aqui o cor do sol de três litigas, que vem para o início da noite, e com a noite não poderia faltar a iluminação. Bonito, caralho. Então, essas são treze litigas. Que violência é essa? Que violência é essa aí? Tem um barulho estranho. Tem muita moeda dos desejos. Joga uma moeda ali para ganhar um desejo. Desejo de comprar meu motorhome. A Sheila já está tirando um cochilo? Cansou? Já. Cansou, Sheila? Eu cansei. É que eu sou idosa. Eu sou muito idosa, sou vovó. Estou fraco, estou fraco, estou fraco. Tem um tofaco aí. Estou fraco, estou fraco, estou fraco. Estou fraco, estou fraco. Estou fraco, estou fraco. Estou fraco. Estou fraco. Estou fraco. Vou fazer uma pontezinha desse para o ladinho, passando para baixo. Eu sou chique, olha. Mas cadê o lago? Estou fraco. Isso daqui é alecrim, não é? Não é. Não é. É Capim. Aqui também, o pessoal joga moeda. Dá pra jogar uma moedinha aí Avestruz pataca Ei, amiga Não vai me convidar pra entrar? Tá tomando banho E ali tem o estofaco Galinha d'Angola Ah, esse aí tem um ovão bem grande Eu sei que você tá fraco Botear Olha ali o botear Olha o lago É um pescador Proibido alimentar o macaco Preso a corrente Cadê o macaco? Ah, o macaco ali Meu Deus Macaco de carro Proibido alimentar o macaco Capivara Aqui deve ter capivara Tem uma plaquinha aqui Capivara E ali tem um lago Então deve ter capivara aqui Aonde? Tem pavão Pavão ali Queria ver a capivara Mas Isso Deve estar dentro d'água Olha que lago bonito Cheio de carpa Um pedacinho da Europa Em Santa Catarina Pra que ir tão longe Pra que ir tão longe Pra conhecer a Europa Oi amigo Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estão aí na sombra? Estão? Ah Vem cá amigo Vamos conversar Tá Vocês estão aí na sombra? Estão descansando? Tá né É isso aí cara Olha o tamanho O tamanho dessas carras Caramba Muito grande Mas que pode ser a sua casa É isso aí A gente tava esperando vocês Tentando pegar a carpa na mão Pegou, Gui? Gui, gostei Não, olha Tudo para fazer um alisamento na carpa Deu? Pegou? Peguei Gostei, né? É lisinha? As são bonitas, né? Cisne negro Olha aquele alisamento Olha o tamanho Onde é grande? Mãe, vai que não move? Mãe, vai que não move? Vai ser um lugar para a mãe e para o Léo Vamos almoçar aqui R$80,00 o buffet ali Tem a vista desse lago aqui O Itamar já pegou a mesinha ali? É um homem Vamos lá Vamos lá R$70,00 o souvent São as pedigas Ah, então Muito A CIDADE NOVA 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 Olha, o olho do bebê chega e brilha, né, bebê? Tu tá no parquinho, tá no paraíso, né? Tá no paraíso, né, bebê? Qual que tu vai levar? Qual que tu vai levar? É esse vermelho aí? Itamar já pegou a cestinha, né? Peguei a cestinha, né? Ele vai encher a cestinha. Olha, que lojinha top, hein? Cheio de coisinha de chocolate. Agora eu me senti engramado. Até o próximo vídeo. Tchau.